Boa noite a todos! Chegamos a mais um dia falando a respeito do livro A Imitação de Cristo. Hoje começaremos falando que muitas vezes a menor coisa basta para abater e entristecer alguém. Temos muitas e muitas bênçãos na nossa vida, mas o mínimo que aconteça de ruim, a pessoa já fica deprimida no sentido de triste, no sentido de abatida, ela não sabe lidar com as perdas, mesmo as pequenas. Nós não devemos ser assim. Se nós estamos trilhando o caminho de Deus, o caminho cristão, nós devemos esperar coisas ruins acontecendo na nossa vida, seja em sentido físico, em sentido espiritual, em sentido psicológico também. Nós devemos esperar isso. Se com Cristo foi assim, ele teve uma vida de sofrimentos, porque nós, que somos seus seguidores, seria diferente. Como os apóstolos foram, como eu citei em um vídeo anterior, dos 11 apóstolos fiéis iniciais, 10 sofreram o martírio. O que não sofreu, tentaram matar ele, não conseguiram. Então, assim, nós devemos esperar tribulações na nossa vida. Várias tribulações. As tribulações só vão acabar quando chegar o último dia da nossa vida, a nossa morte, aqui nessa terra. Muitos acusam o mundo de enganador e vão, mas não o deixam, porque são dominados pelo apetite da carne. A pessoa fala, é, mundo ruim, né? Esse mundo está cada vez pior. Que dificuldade que é viver nesse mundo? Onde esse mundo vai parar? Mas, em vez de seguir as coisas que Deus pede, não, segue as coisas do mundo. Aí, esse mesmo mundo que a pessoa critica, né? Ele não quer ver um fim para este mundo. Na hora que fala de fim de mundo mesmo, né? Na questão do juízo final, a pessoa até treme de medo, né? Ah, tem medo do juízo final. Mas, fala mal do mundo, mas não quer largar o mundo. Então, são contradições que muitas pessoas têm. Então, nós devemos, principalmente, temer mais pecarmos mortalmente neste mundo do que a própria morte em si. Pois a morte, sem pecados mortais, é a abertura para a porta dos céus. A morte, com pecados mortais, infelizmente, nos levará ao prejuízo eterno. Quem se considera o mais vil e se julga o mais indigno de todas as coisas e de todas as pessoas, é o mais apto para receber os maiores dons. Pois quem está mais perto de Deus é aquele que mais se reconhece pecador. A pessoa que está perto de Deus, só de ter um pensamento ruim, vamos supor que seja um homem casado, só de ter um pensamento ruim, sensual, com alguma outra mulher, por exemplo, ele já se repreende e fica todo entristecido de ter tido aquele pensamento ruim, mesmo essa tentação tendo vindo e passado e ele superado essa tentação. Agora, o homem que está longe de Deus, o homem casado que está longe de Deus, ele vai ficar olhando para as mulheres, se tiver oportunidade, ele vai trair a sua esposa e não vai ter peso nenhum na sua mente, peso nenhum no seu coração, porque ele está longe de Deus. Ele não vai se achar pecador, enquanto aquele que teve uma tentação, que nem chegou a ser um pecado às vezes, se acha o mais vil dos homens, o mais baixo dos homens. E aquele que comete inúmeros pecados, acha que não tem pecado. Deus sabe o que é conveniente dar a cada um, e não cabe a nós questionar. Então, às vezes a pessoa reza, faz as suas orações, pedindo muitas coisas para Deus. Ah, Deus, se me der isso, eu vou ter condições de te adorar de maneira melhor, vou ter condições de ajudar melhor os pobres, vou ter condição de ser um bom, o maior pai de família, a maior mãe, e assim vai. Mas Deus, muitas vezes, está escutando aquela oração da pessoa, e sabe que a pessoa não vai fazer nada daquilo. A pessoa vai usar, talvez, esses recursos materiais, ou aquilo que está pedindo, para outras coisas, e que vai esquecer de todas as suas promessas. Mas, mesmo aqueles que, talvez, sejam pessoas que estão orando com bealdade, dizendo a verdade mesmo, que vão fazer aquilo, Deus também não vai prover tudo para todos. Deus só vai prover aquilo que é necessário para a nossa salvação. A questão dos milagres, né? Talvez nós estamos rezando para a cura de uma pessoa, nós estamos rezando para que a pessoa melhore, mas nós devemos ter em mente que Deus, né, ele só vai agir, às vezes tem algumas exceções, mas ele só vai agir na cura daquela pessoa, se isso envolver principalmente a salvação da alma, ou daquela pessoa, ou se essa pessoa, ela vai ser importante para a salvação da alma de alguém. Pois, se a pessoa, ela, por assim dizer, ela já está no caminho da salvação, e ela chega a falecer, né, mesmo com as nossas orações para que isso não ocorra, ela já ganhou uma recompensa celestial. Então, Deus, ele vai priorizar isso, aquelas pessoas, né, uma cura principalmente para aquelas pessoas que vão ser importantes para a salvação de outras pessoas. E uma questão também, se a pessoa já tem lá seus 90, quase 100 anos, né, uma hora ela vai ter que falecer, ninguém vai viver muito mais além do que isso. Então, nós podemos orar, sim, para a cura dessa pessoa, mas nós saberemos que essa pessoa já está perto do final da sua vida. Então, quando ela falecer, nós nunca devemos questionar Deus, porque que não deu a cura para as pessoas, mesmo para as mais jovens, não, né, mas principalmente para pessoas de mais idade. Pois, a morte chega para todos, né, e a morte não é o fim. A morte é o começo, para os que agradam a Deus, da melhor vida, da verdadeira vida. É algo mais ou menos que eu mencionei antes. Deveremos estar contentes com o que comer, com o que vestir, onde morar, mas nós também devemos aceitar, né, algumas outras coisas deste mundo, pois a viagem dos cristãos deve ser mantida neste mundo. Pois, se nós rejeitarmos tudo deste mundo, até a procriação, por assim dizer, em uma geração não vai ter mais cristão neste mundo. O mundo vai ser entregue a outros tipos de pessoas, né, vai acabar os cristãos. Mas, então, não. Nós devemos ter várias coisas, né, além das básicas, né, que sustentam a vida, né, a educação, por exemplo, né, como que nós podemos sustentar, por exemplo, os nossos prédios religiosos, né, através de recursos financeiros, também sustentar os padres, né, o trabalho que eles fazem, né, de onde que vem o salário, através dos recursos financeiros dos fiéis, mostrando que o que comer, o que vestir, o que beber, é o básico. Mas, uma ou outra coisa, né, são essenciais para a continuação do cristianismo também, neste mundo, e da vida humana e dos cristãos. Não julgar as palavras e as obras dos outros, nem intrometer em coisas que não nos dizem respeito. Assim, poderemos, podem ser poucas e raras, né, às vezes, que nós teremos perturbações. Não intrometer na vida dos outros não significa não poder falar para elas que elas estão fazendo algo de errado, principalmente se for um parente, um amigo, né, o pai, mãe, filho, né, nós devemos falar, isso que você está fazendo é errado. Mas, nós não devemos ficar focando o que ele está fazendo para outras pessoas, né, só se alguma pessoa realmente puder ajudar ela. Mas, das coisas da vida da pessoa, aquilo que ela faz, ou deixa de fazer, que não sejam pecados, nós não devemos intrometer, não. Talvez, o pai, ou a mãe, né, eles, um exemplo, né, eles querem intrometer na escolha do cônjuge do filho. Não pelo, o filho já escolheu uma pessoa boa, mas eles acham aquela outra, mulher melhor para o seu filho. E ficam aquela discussão, ah, por que você, em vez de ficar com essa, não vai casar com a outra, não vai namorar a outra, né? As duas pessoas, por assim dizer, são pessoas boas, mas o filho escoveu uma, não escoveu a que os pais queriam, por exemplo. E os pais ficam insistindo na cabeça dele. Então, para que ficar intrometendo nessas escovas? Obviamente, se fosse uma pessoa ruim, uma pessoa que não presta pelos princípios cristãos, o pai teria direito para dar essas opiniões na vida do filho, né, mesmo não sendo ele quem iria escover. Mas, quando são pessoas excelentes, né, pessoas cristãs, o pai pode até falar, ah, eu preferia tal pessoa, mas não deve ficar brigando com o filho pela escova que ele fez. Não ser extremista e não praticar qualquer excesso. Pois, ser extremista, né, tanto para o zelo, quanto para o relaxamento, é algo que não deve ter. Nós temos que buscar o meio termo. Assim como existe o meio termo entre a razão e a emoção, todas as coisas, né, não é oito ou oitenta, como diz o ditado, né, as coisas, né, elas têm um caminho do meio, por assim dizer, muitas das coisas. Os nossos princípios não têm um caminho, um caminho do meio, né, os nossos princípios, por exemplo, eles devem ser mantidos sempre, mas muitas outras coisas, né, podem ser encaixadas, né, tira um pouquinho daqui, põe um pouquinho lá e ache esse caminho que deve ser andado, né, cuidar da família, igual os nossos trabalhos religiosos, o nosso serviço, né, tem pessoas que trabalham demais, outras que trabalham de menos, não. Então nós devemos sempre estar buscando esse conceito equilibrado em tudo. Finalizamos hoje mais um dia deste livro, né, A Imitação de Cristo, amanhã continuaremos mais uma parte. Até lá.